Ele só tem a si mesmo. Ele pode sobreviver por algum tempo comendo restos ou o que conseguir capturar. Já faz duas semanas desde que o leão foi expulso do bando, que liderou por dois anos. Desde então as coisas tem ido de mal a pior. Em seu auge, as leuas de seu bando lhe forneciam praticamente toda a carne que ele podia comer. Sem a ajuda delas, agora com um déficit de mais de 50 mil calorias, ele perdeu mais de 6 quilos. Seu corpo está se alimentando de si próprio. Se ele estiver sem comer por muito tempo, temos de lembrar também que ele não se hidratou. Os leões obtêm a maior parte de sua água de presas que eles pegam. Então ele está extremamente desidratado. E neste momento, ele está muito debilitado. Mas o cheiro de um búfalo moribundo em uma poça d'água representa outra oportunidade de sobrevivência. Talvez a sua última chance são 550 quilos de carne. E sem outros predadores à vista, é carne sem concorrência. Um búfalo desse tamanho pode salvar sua vida, se ele conseguir matá-lo. Para ele, é realmente um caso de vida ou morte. Um leão saudável poderia matar esse búfalo com alguns dos dentes mais impressionantes da natureza. Seus caninos de 7,5 centímetros estão a 10 centímetros um do outro. A distância exata entre as vértebras cervicais do búfalo, penetrando perfeitamente na espinha, eles podem pressionar a medula e paralisar o búfalo. Mas o calor e a desnutrição reduziram a massa muscular desse macho faminto. Seus caninos não podem chegar perto da coluna vertebral. Eles não conseguem nem furar a pele. Os caninos de um leão saudável podem cortar o fluxo de oxigênio do búfalo, apertando a traqueia com inacreditáveis 425 quilogramas de força. Três vezes mais que um Rottweiler adulto. Mas a força de mordida do velho leão é apenas uma sombra do que já foi. Essa é a linha. A linha da morte, como vamos chamá-la. Acima daqui é um animal que pode alimentar-se e caçar. Quando eles passam dessa linha, seja por doença, sede ou fome, ele fica muito fraco. Se ele não puder perseguir e capturar presas, é um caso perdido. Todos os esforços que ele faz para sufocar o búfalo fracassam. Finalmente, o velho leão desiste.